Fala galera, WP Dicas tá na área, mais um vídeo aqui pra vocês, FC24. Neste vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como tá deixando a sua formação do seu clube favorito salvo, beleza galera? Então vamos lá, sem madelongas, a gente vamos naquela opção lá da engrenagem lá em cima. Vou tá mostrando pra vocês aí, né? Aqui a primeira opção, galera, a primeira coisa que a gente tem que fazer é em download de atualizações. Ó, eu não tenho mais atualizações pra tá baixando, mas sempre quando o FIFA atualizar, escalações aí mais recentes, você tem que fazer isso daqui, beleza? Como eu não tenho, não vai precisar tá mexendo. Outra coisa aqui também, a gente tem que fazer o perfil e tá carregando. Vou mostrar depois como salvar a escalação aqui primeiro, beleza? Primeiramente vou tá mexendo aqui no time do Barcelona, eu selecionei ali, ó. O que que vamos fazer, galera? Vamos vir aqui, ó, nova escalação. Vou colocar aqui o meu nome, vou colocar aqui só WP, ó, nova escalação. Vou botar aqui pronto. E o time vai tá salvo do jeito que eu gosto de jogar quando eu for jogar com o Barcelona. É, eu jogo aqui na formação 4-3-3 em linha. É, o time do Barcelona, galera, é o time que eu jogava no FIFA 23. Só que, nesse FC 24, o Barcelona tá um pouco mais fraco. Temos aqui, ó, alguns jogadores que vai tá saindo, né? O Pedri, eu jogava com ele por enquanto, vai tá jogando comigo. É, deixa eu ver aqui. Temos o João Félix, né, que é o jogador novo aqui no time. Deixa eu ver. De antemão, vou tirar o Gudogan, porque eu não gostava muito de jogar com ele. É, como eu falei, galera, o time do Barcelona tá um pouco lento. Aqui no meio de campo, eu gosto de tá colocando um jogador mais rápido. No caso, era o Rafinha e o Ferran Torres. A gente tinha o Sufate, que tá lá no Brighton, né, acho que é da Inglaterra. E tinha o Debelay, que tá no PSG. Então, o Rafinha e o Torres ficavam no meio de campo pra dar aquela acelerada. Como não tem um meio de campo rápido, vai ficar mais ou menos desse jeito. O Christensen, ele caiu muito de produção também aqui nesse jogo, né? E vai ficar Araújo e Condé. É, o meu banco aqui de reserva, deixa eu ver. Os não relacionados, não, é, vai ficar desse jeito aqui por enquanto, galera. Aí, uma coisa que eu faço aqui também, é editar planos de jogo. Você pode mexer aqui nesse ultra defensivo. Vou botar no ultra defensivo, só pra tá recuando aqui os jogadores. Na hora que eu tô jogando com temporadas online aí, que é o modo que eu mais gosto de jogar, pro time tá defendendo um pouquinho melhor. Vou apertar a bolinha. Aí, agora, vou de novo no L2, ó. Vou botar aqui o ultra ofensivo. As duas opções que eu mais utilizo, ó. Como os meus meios de campo aqui do Barcelona são lentos, não vai ajudar muito fazer isso aqui. Ajudaria mais se fossem os caras aí mais rápido. Terminei ali, bolinha. Outra opção aqui também que eu mexo é os batedores, né, de escanteio. A abraçadeira aqui de capitão vai ser o Lewandowski. Falta de perto aqui, deixa eu ver aqui. O escanteio esquerdo, eu coloco o jogador esquerdo pra bater. E o direito, um jogador direito. Deixa eu ver, o Pedri. É, vou deixar o Pedri bater. É, aqui agora, terminei. Apertei bolinha. O que que eu vou fazer? Vou apertar sim. Ó, apertei sim. O time ficou salvo. Pra tá deixando o time, galera, do jeito que eu quero lá na hora de jogar, vou fazer isso aqui, ó. Apertei triângulo, coloquei lá no meu time. Agora, o que que eu vou fazer? O meu outro irmão, ele gosta de jogar com o Real Madrid. Aqui tá o Real Madrid, ó. Vou deixar o time dele salvo aqui já. O nome dele é Lennon. Vou botar aqui bem rápido. Isso aqui é bem, bem bacana, tá, galera? Vocês fazerem isso aqui. Evita aquela dor de cabeça de você tá, ficar fazendo formação toda hora. Aqui a gente já deixa do jeito que tá. É, o meu irmão, ele joga 4-3-3, cara. Eu não, não lembro muito bem a formação que ele joga. Eu acho que é 4-1-2-3, deixa eu ver aqui. Mas, claro, quando ele vir aqui, a gente vai fazer o time dele todo de novo, né? Aqui, acho que esse aqui é ofensivo. Não, acho que é com o volante que ele joga, cara. Deixa eu ver. É, eu vou deixar em linha por enquanto, só pra, só pra vocês terem a noção. Ó, o Rodrigo, o Valvede, cadê o Vinícius Júnior? Isso no Júnior tá lá no banco. Eu acho que ele joga com o Vinícius Júnior na ponta esquerda. Aqui, galera, só pra vocês terem a noção mais ou menos como é que funciona. Eu não vou mexer 100% aqui, porque quando ele for vir aqui em casa, a gente vai estar jogando e vai estar configurando no controle. Apertei bolinha, salvei sim lá. E agora a gente tem que ativar a formação dele. Pra ativar, a gente vai apertar triângulo. Vocês estão vendo ali, ó, selecionar como ativo. Apertei triângulo. É, meu outro, o meu cunhado, ele joga com o City. No caso, eu iria lá no City novamente, fazer esse mesmo esquema. É, não vou fazer aqui, tem meu outro irmão também que joga com o PSG. Eu não vou fazer aqui as outras alterações, beleza, galera? Só pra vocês terem a noção aí como é que funciona. Agora, o que a gente vai fazer? Ainda não acabou o processo, tá, galera? A gente tem que vir aqui, ó, perfil. Vamos aqui em perfil. E aqui agora tem essa opção que é muito importante, cara. Não pode esquecer essa cereja do bolo. Salvar elencos. Aqui, ó, tem uns elencos aqui já salvos, já do jogo antigo. Vou botar aqui, ó, criar elencos. É, a gente estamos em... em outubro, né? Mas eu vou botar aqui, primeiramente, elencos... Vou botar aqui, elencos WP1. Pra gente ter a noção, né, do elenco que é WP1. Deu optos ali, salvou. Ó, tá salvo. Beleza. Vamos supor que você desligou o videogame e ligou. Pra tá jogando aí... Sempre quando você tá jogando com a informação salva, você tem que vir aqui, ó, carregar elencos. No momento que você desligou o videogame e ligou de novo, recomendo você já fazer isso daí, ó. Carregar, ó, carreguei. Ó, tá carregado. Beleza. Agora, vamos lá para o jogo. Vamos aqui, jogo rápido. Muita gente gosta de tá salvando esses elencos, né? Esse estilo de jogo. Só que esquece do passo a passo, cara. Ah, WP não ficou salvo. Agora é a cereja do bolo, galera. A cereja número 2, né? Vamos lá. Vou em partida clássica aqui. Já tá salvo ali o meu Barcelona. Vocês estão vendo ali, galera, fases ao vivo. Tá ligado, ó. Vou botar aqui no Atlético de Bilbao mesmo. Vai tá salvo aí o elenco antigo. O elenco que não tinha salvo. Ó, vocês estão vendo ali o Gavi, Rafinha, o Chris, sem ainda tá na zaga. Ou seja, a atualização ao vivo tem que ser desligada. Ó, vou apertar triângulo, aplicando elencos offline. Desligou. Agora vamos lá novamente, ó. Agora vai tá a formação, ó. Que eu salvei, inclusive, o Lewandowski tá com a faixa de capitão. É, vamos lá agora. Gerenciamento do time. Ó, tá do jeito que eu jogo. Viram só? O Torres e o Rafinha. No caso ali eu tinha só que inverter os dois, né? O Torres na ponta direita e o Rafinha na esquerda. Mas isso aí eu dito lá novamente. E como vocês estão vendo aqui, ó. O João Félix estava no banco, né? O Pedri e o Araújo eu coloquei. Então tá salvo. Vamos lá ver rapidinho o Real Madrid. Eu tinha colocado o Vinícius Júnior, né? Pra jogar. Vamos ver se tá salvo. Opa. Vamos ver se tá salvo aqui. É, tem que mudar também esse capitão aí, né? Meu irmão que vai escolher. Ó, como eu falei, já tá salvo aqui, ó. Vinícius Júnior, Rodrigo e José Lu. Isso aí serve, galera, para torneios, para temporadas online, beleza? Lembrando aqui, galera, tem que tá ali... Os elencos offline tem que tá desligado. Você não pode tá deixando aqui, ó. Ligar ele, beleza? Tem que desligar. E vamos supor que... Eu liguei o videogame agora. Ó, vou dar uma simulação bem breve pra o vídeo tá sendo encerrado. Ó, vamos lá. É, eu liguei o videogame. Antes de você começar aqui em jogo rápido, A gente vamos lá na engrenagem, em configurações. Vamos aqui em perfil. Carregar elencos. Vamos lá em carregar elencos, ó. O que eu vou fazer? Vou carregar ali o WP1, que é a primeira atualização que eu fiz. Pronto. Simples assim. E se você quiser editar os outros times com seus amigos, os times que eles gostam de jogar, quando você for jogar já vai estar tudo salvo, todas as configurações. Beleza, galera? O vídeo é esse daí. O vídeo bem bacana que eu queria trazer pra vocês. Espero que tenham gostado. Tamo junto. Até a próxima. Tchau e fui!